Há desse patamão O que é aqui? O que é Desivão? Eu transformarei a Ilha Diva em um seritério para todos os Digi escolhidos perecerem para sempre e viveram O que é aqui? O que é Desivão? O que é Desivão? Você é o melhor dos Digi escolhidos Agora eu vou destruir você Politeia! Politeia! Por que só eu não posso Desivão ver? Patabão! 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 O poder das trevas terá fim agora. O seu poder maligno ficou grande demais. Este é o poder que não tem lugar neste mundo. Você acredita que a amizade e o amor dessas crianças é o suficiente para salvar esta ilha? Nunca! Este mundo está em decadência. Você não pode salvá-los. Eu não tenho outra história. Venham a mim, poderes sagrados! O quê? Não é possível. Pare, você não sabe o que está fazendo. Você vai se matar. Se morrer significa banir todo o mal que você traz a esta terra. Então morrer é o melhor caminho que seguir. Não importa o que acontecerá comigo. Me desculpe, cara. Eu não tenho outra história. Então, viramos juntos. Para o inferno! O anjo está na terra e o mal nunca vencerá! Você é um idiota mesmo, anjo irmão. A Ele é Vivo não é a única ilha dominada pelo poder das trevas. Vocês estão acabados! Ah, meu irmão! TK, a amizade e a coragem são tudo o que vocês têm neste mundo. O destino da terra está em suas mãos. TK, eu vou estar aqui. Se você quiser... Eu cuidarei de você